Mas a água tá pouca mesmo. Você quer que filme você, Yasmin? Não. Tem certeza? Pode. Absoluta. Tá bonita? Represa, gente. Que diabo. Yasmin, minha filha, tá ali. O marido não veio. Olha lá a água. O pôr do sol tá bonito. Olha lá o pôr do sol. Bonita, né, gente? Tá com 56. 56 de novo. Acho que a câmera tá... Isso. Isso ficou melhor. Ali tem um bocado de gente. Tem um barco ali. Eu acho aqui muito bonito. Só que tá tão baixado. Olha lá. Ali. Onde vende as coisas. Onde o povo fica sentado, né? E assim, é isso. Gente, eu nem sei se eu vou entrar hoje, hein? Eu tô assim, shortinho. Lousa bem, bem descratinha. Meu marido não gosta muito de água, meu vizinho. Nem só eu, minha filha e meu gênio. Mas eu gosto de aqui. Só pra olhar. Pra me distrair. E agora eu vou dar um tibum. Estou indo já! Não, aproveita aqui. Não tem quase ninguém do lado de cá. Só tá... Só tá... Nesse lado aqui, a gente tá... Só tá eu, minha filha e o meu gênio. O povo tá pro outro lado. Ó, ali, ó. Vou passar pro lado de lá, porque minha filha pediu pra não fumar ela. Mas o povo tá do lado de lá, tá vendo? Nós estamos do outro lado. Duas pessoas ali, só. E é só... Agora dá pra fumar. Não, não dá, né? Já virou. Beijo, tchau, tchau. Dia lindo, dia belo. Já cheio de coisa boa. Eu fiquei meio assim, porque meu marido não quis vir. Mas eu falei, quer saber? Eu fui e falou assim, mamãe, vamos, porque não é todo dia que dá pra mim ir. Não é sempre que eu tô aqui que eu posso ir. Eu trouxe um creme pra lavar meu cabelo. Que eu vou tentar ir lá um pouco mais pra frente. Pra lavar meu cabelo na água. Trouxe a escova. Beijo, tchau, tchau. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Se alegre, me lhe se nele e eu sou tente. Tchau, tchau.